Oi gente, bora começar. Na panela um fiozinho de óleo, uma linguiça seca cortadinha, dá uma fritadinha, acrescente alho, cebola, pimentão verde, tomate, dá mais uma refogadinha pessoal e acrescente couve cortadinha, refogue muito bem e agora acrescente pessoal meia colher de chá de pimenta, meia colher de chá de colorau e meia colher de chá de sal e continue misturando e acrescente um sazon, sabor do nordeste e um caldo de quinoa de frango. E agora pessoal é só refogar mais um pouquinho e acrescentar um litro de água e antes que levantar fervura pessoal, acrescente uma xícara de farinha no fogo baixo, vai colocando aos poucos, ok pessoal? E vai cozinhando, espere cozinhar e dar aquela engrossada e feito isso pessoal, agora vamos acrescentar três ovos ou a quantidade da sua preferência, ok? E agora é só tampar a panela, esperar cozinhar por mais três minutos e acrescentar a quente cebolinha a gosto e já tá pronto pessoal, corre lá e faça essa receita, é uma delícia pra tomar no frio, gente, é show de bola, vou ficando por aqui pessoal, beijo, até o próximo vídeo.